vamos ver, vamos pegar mais um aqui ah então eu vou ter que vir depois ficar pescando aqui, por que? as pérolas a gente só consegue pescando como é que é o nome? ostra né, acho que é ostra as conchinhas lá que vem na água esse aqui é grande hein será que é azul? provavelmente, ou é só um peixe grande mesmo o bichão é grande mesmo, olha lá o tamanho da criança nem os 10% a mais ali tá ajudando não é, 28 libras o bicho era pesado mesmo esse aqui a gente pode abrir por que não tem nada a ver essa botinha deve ter vindo dentro do baú né isso aqui, esse aqui, dropou também é uma besteira aqui, ai que nem esse que sucatei o peixe vai vir um filézinho ali nossa aqui veio 4 ó rendeu aquele peixe ali esse outro aqui esse aqui deu outras coisas né deu esse cara aqui, é e também tem aquilo, dependendo do peixe ele vai vir alguma coisa diferente as vezes é até um recurso para fazer crafting de poção algo assim ai você vai ter que ficar pescando ali até dropar o peixe que realmente vai dar aquele negócio para você não, corre não corre não ai tem outro detalhe, nossa flecha sai roxa né como é esse arco ali ele já vem né você precisa colocar nele na hora de fazer o crafting uma uma pedra de arcano se eu não me engano então ele já vem daquele jeito ali tá, então temos um pequeno detalhe eu preciso chegar nesse cara aqui quanto antes eu chegar melhor vai ser então vulnerabilidade tiros na cabeça reduzem a armadura do alvo então beleza isso aqui tá ótimo ai eu tenho que ver qual que vai ser o próximo que eu vou pegar aqui provavelmente esse daqui ao atingir um inimigo com menos de 50% de saúde reduz os tempos de recarga das habilidades do arco é interessante que ele não sei ao acertar inimigos com 100% de saúde causa 10% de lentidão é não sei o problema é que eu tenho que liberar esse cara aqui porque esse daqui ele tipo dá um salto para trás eu não gosto muito acho meio porcaria meio porcaria aliás a gente tinha que dar uma ajeitada aqui porque eu acho que eu escolhi coisa errada né esse aqui de voar mais rápido seria vantagem esse daqui né causa 10% a mais de dano é bom a gente coloca depois né ai tá bom hein opou o arco na sequencia a lança a lança eu coloco esse cara aqui causa deixa eu ver mais 10% de um gago pesado chance chance de acerto crítico aumentada só que tem que ser esse aqui ai eu pego isso aqui porque esse daqui ele passa a rasteira no cara e... dá uma fincada no... de lança nele depois o outro ali de acerto crítico como a gente não vai estar jogando a lança é besteira a gente tá utilizando aqui tem que dropar um negócio né só porque eu tô longe tem que... ainda drop um arco podre mas beleza a gente precisa pra poder desmontar né ai vamos ganhar 3 moedinhas ali no negócio e... peças para reparar nossa armadura e nossas armas depois né e... foi de bases esse aqui não morreu ou morreu? morreu também então tá tem uns que eles meio que não faz barulho da morte ai você não sabe se o cara morreu mesmo se ele ressuscitou vai saber não evento é evento você tem que fazer dar prioridade meio que pro evento e depois você vai fazendo o resto das coisas porque senão você acaba perdendo oportunidade das coisas aqui no caso não tem como eu ficar fazendo muita coisa do evento porque vai ter a área do mapa que eu não tenho liberado ainda né então como eu tô com o cavalo agora depois eu posso fazer o seguinte dar um jeito de upar ele rápido que ai no caso vai ser fazendo as missões de corrida que dá bastante XP pra gente aumentar a velocidade dele o mais rápido possível só que a gente vai conseguir fazer isso até um certo ponto que ai eu vou precisar upar o personagem também então ai tipo é legal fazer meio que em conjunto os dois ou captar bastante daquela comida e dar pro bicho comer entendeu o cavalo comer tá cadê a desgraça do filho ah não vai fugir não filho tem dois ali ai nossa o arquinho é muito top muito top eu devia ter começado já com arco sabe mas eu queria fazer o build de foco com o negócio lá né tem outra coisa de pesca ali é isso aqui é um ali é dois vamos ver acho que é ali em cima né pelo visto ou é aqui em algum lugar não estou vendo os peixes pular deixa eu ver onde que é aquilo ali ah é do outro lado ali ó por isso que a gente não viu vamos dar uma olhada ali na área de pesca vamos lá vamos lá é no meio do mar eita nós é não bem no meio certo seria ficar ali só que tem um pequeno detalhe de ficar ali eu consigo conseguir aí beleza um pequeno detalhe de ficar ali é que as caveiras vai vim gente encheu os pacotes da hora acertei de primeiras vamos ver que tipo de bicho vai peixe vai vim aqui né é já veio um já mais parrudo aqui já mais bravo e não vai dar uma puxar esse cara que não acho a não ser que ele canse eu consiga pegar o momento que ele cansa vai 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 fio vamos 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 eu quero só ver o que vai vim pra mim depois prosseguir na missãozinha quero upar então quando ele parar de se debater eu fixo aqui pra pegar ele vamos ver aí eu consegui puxar um pouco mais beleza vai vim vai vim quase se eu continuar ia estourar a linha tá quase tá quase tá quase tá quase tá quase aí vem nossa amarelo bicho feio da greta olha vamos tentar pegar mais um demorou mas já foi errado beleza errado de novo tem que segurar um pouquinho mais aí agora pegou vamos ver se vai vim um outro peixe amarelo daquele ali aquele ali deve ser caro pra vender hein aliás deve ser caro pra vender não deve ser bom pra vender né vai saber o que que ele dá também pode ser isso também as vezes até sucatear o bicho é até melhor pra depois vender as coisas né é agora vem um verdinho normal só que pesadão em 35 libras né ah dá pra chamar um cavalo aqui ai ó aumenta um pouquinho de velocidade opa minérios de ferro ah o cara não passou pegando aqui não entendi isso ele desceu aqui coletando as coisas mas não pegou os minérios ou pode ser o seguinte que alguém já tinha passado antes dele é por isso que ele não coletou que já não tinha nada ou ele coletou e o fato de eu ter ido lá deu tempo de respawnar tudo só que então uma coisa que eu tô precisando muito é o fundente de obsidian e pra comprar tá meio carinho os cara tão metendo a faca então não compensa muito eu vou ter que depois fazer o seguinte e ir abrindo baú em tudo quanto é canto pra ver se dropa esses itens né é eu não vou chegar no nível 100 coletando essas pedrinhas aqui não apesar que tem mais coisa ali pra cima né mas mesmo assim não vai chegar no 100 a não ser que eu pegasse acho que pedra tudo quanto é coisa aqui na volta mas não vai dar não também não adianta eu não tenho eu preciso do acabei de falar que eu preciso do fundente pra fazer as coisas e aquilo ali eu vou precisar também então um é evolução do outro então não adianta nem ficar como é que o nome? me focando em pegar essas coisas porque não vai dar pra craftar ainda eu vou pegar essa agora aquele ali que dá choque ali a plantinha de raio plantinha não né esse minério aqui de de elemento aí esses daqui a gente pode pegar bastante isso aqui a gente vai usar bastante porque a essência que vem dele é ótima né ó não só desse né se tiver algum outro também a gente pega e manda bronca uma coisa que eu podia fazer também depois é começar a colocar sei lá minério de ferro pra vender porque não tá tão baratinho também não e ai quem tá com preguiça de farmar vai comprar né ai quem tá preguiça de farmar vai comprar né eu acho que vou pegar só o que tem do lado do teleporte que a gente precisa ir de volta para a cidade né tem esse ígnion aqui também ó só que então porém é o seguinte eu não preciso de ígnion eu preciso de anímico que eu quase não tenho essa região aqui é uma área boa para pegar ferro tem aqui tem ali embaixo tem ali tem aqueles ali ó tem mais acho que duas ou três partes ali também já peguei um esquema de alguma bota ali para craftar